Olá meninas e meninos, este é então mais um novo vídeo, pois é, mesmo a maquiagem, mesma roupa, mesmo tudo que hoje estou com um bocadinho de tempo e então vai ser desta vez o vídeo de produtinhos acabados do mês de maio, pois mais um vídeo super atrasado e vamos então lá, não é muita coisa desta vez, mas pronto, vocês já sabem, primeiro as minhas coisas do meu marido e depois as da minha menina e vou já começar por um óleozinho de pontas da Avon, da gama Advanced Techniques, este era de óleo de aragão, que eu adoro, é o meu preferido ajuda realmente a maciar a ponta dos cabelos, a evitar o espigado, a ser mais fácil de pentear, a ficarem mais bonitos, mais definidos, etc eu estou sempre a falar dele, vou sempre continuar a comprar, porque é um ótimo produto, recomendo vocês a experimentarem, porque é realmente muito bom o próximo produtinho é um perfume da Ofuscant, que era uma marca que eu vendia, já não vendo agora, pronto estes eram perfumes genéricos, e este era o Light Blue, que eu adoro, adoro, adoro e este realmente cheirava muito, muito bem, e era muito semelhante, se não, quase igual e durava bastante tempo na pele e na roupa, por isso eu às vezes lavava a roupa e o cheiro ficava na mesma ótimo produtinho, e era bem baratinho, 100 ml, não é? pronto, o próximo produto é da Dove, um cremezinho de corpo, reafirmante, com Deep Care Complex ajuda na elasticidade, até após 24 horas, realmente nota-se que a pele fica mais elástica, bastante hidratada e o cheirinho é muito bom, gosto bastante, absorve muito rápido na pele, e um cheirinho de ave normal, não é? recomendo, eu até comprei este na Primor, que lá são bem mais baratos depois, mais um gelzinho de cabelo, que eu estou sempre a acabar, eu e o meu marido e efeito molhado, fica assim com este efeito, e fixa muito bem este é da Amalfi, que eu compro na loja dos chineses por 1€, é muito bom, recomendo o próximo produto, são dois produtos, são da gama, aquele produtinho pequenino que eu acabei no mês passado, que eu vos falei à base de 5 óleos pronto, é da Avon Advanced Techniques, e é o shampoo com Nutri 5, tem 5 óleos e o condicionador, pronto, ótimos, esta gama é maravilhosa eu notei o cabelo espetacular, enquanto andei a usar estes produtos muito macio, sedoso, brilhante, os caracóis definidos recomendo muito esta gama, eu vou tornar a comprar sem dúvida e eu recomendo a todas as pessoas cada vez que eu falo em alguns produtos da Avon, eu recomendo sempre estes produtos porque eles são realmente muito bons próximo produto, é da Evroché, é um gel de esfoliante, ou seja, é daqueles gestos que vocês estão a tomar banho e estão logo a esfoliar a pele ao mesmo tempo porque o grãozinho dele era muito suave, mas eu gosto bastante porque ele lava muito bem, hidrata a pele ao mesmo tempo e está a esfoliar ou seja, é tipo um 3 em 1 gosto bastante, antes é a Mianza, este era de Amoras Amoras Chaves, gostei muito, cheira muito, muito bem, maravilhoso maravilhoso, recomendo o próximo produto, é da Olifam, da gama Feminelle é um spray desodorizante para a zona íntima é muito bom, este é à base de flor de ló o cheirinho é delicioso, mas suave e não causa qualquer tipo de irritações, apesar de serem spray não tem álcool, etc, etc e o pH é balanceado com o da pele por isso, não tenham medo de utilizar este produto porque ele é muito, muito bom e eu usei durante bastante tempo e nunca me causou qualquer tipo de problema recomendo, experimente é bom principalmente para o verão sentir-nos mais confiantes mais descansadas o marido acabou com este gel de duche corpo e cabelo da Olifam é o North for Men porque este foi dos últimos que saiu Arctic Pro Defense mais minerais e ginseng é muito fresco o cheiro é assim mesmo amantelado, mesmo fresco vocês tipo, vou pôr até tipo olha nos olhos dele ser tão fresco mas o meu marido gostou bastante ele lava muito bem ele gostou bastante este produto depois, eu acabei com o produto de maquilhagem pois é, eu vou acabar com um monte de foscillas pois é, é de uma ponte super boa este é da Avon da gama Extra Lasting e é um concealer na cor Fair que é a minha cor, que é a mais clara e eu gosto de usar aqui na zona das olheiras a fazer um triângulo para iluminar a estesora e é o que eu tenho usado porque eu não gosto de usar base no meu dia a dia e é um excelente produtinho ele está mesmo acabado vocês não devem conseguir não sei está mesmo terminado estão a ver? ok, não tem nada ótimo produto vou tornar a comprar quando acabar aquele que de momento tenho uso depois acabei com uns discos de algodão da Monté que é de mini preço são bons não são os melhores mas são bonzinhos depois uma máscara de cabelo da Amalfi que eu compro na loja dos chineses por um herói 99 esta é revitalizante formato poupança para cabelos secos e castigados por uso frequente adoro esta máscara é simplesmente muito, muito boa muito hidratante espetacular deixa um cabelo maravilhoso e é super, super barato e vejam lá tem meio litro 500 ml recomendo se vocês conseguirem encontrar porque vale muito a pé próximo produto eu comprei na Primor que é da gama Argan Oil que é um condicionador de cabelo à base de óleo de argão rejuvenesce, hidrata e deixa o cabelo brilhante suave e saudável realmente é verdade já é a segunda vez que eu compro ele tem 250 ml e é super barato e faz um trabalho excelente a sério experimenta em preparar muita pena é um ótimo condicionador próximo produtinho é da Avon da gama Senses é um creme de ducha hidratado com o extrato de rodas bem, isto tem um cheiro delicioso eu vou continuar a comprar vou fazer stop deste gel de banho porque desculpem vontade de esperar porque ele é delicioso ele é delicioso tem um cheiro maravilhoso realmente ele hidrata o corpo enquanto vocês estão a lavar o que é excelente porque para quem tem pouco tempo isso é ótimo agora as coisinhas da minha menina agora mais duas amostras da Johnson da campanha da Yuse que eu despejo para também que eu saia isso não é? ótimo eu gosto imenso deste gel de banho que dá para corpo e cabelo é ótimo não faz chorar é muito bom uma pomadinha protetora da mitosil que até me ofereceram nas aulas de preparação para o parto eu gostei bastante é muito boa realmente hidrata a zona da fralda é muito bom muito bom depois dois duas caixinhas cotonetes de bebê estas são do continente e estas eu comprei nos chineses muito bons também tem bastante chazinhos este era dos sonhos este dos gases depois um perfuminho do boticário que era o Wotibaby que era assim com um oifinho ela até gostava bastante brincar com este oifinho já mandei vir novamente porque ele cheira muito muito bem aguenta bastante tempo no corpo e há um cheirinho a bebé delicioso que eu tive pena para acabar gostei mais agora toalhitas toalhitas estas da doel clerica boas muito boas umas águice que são ótimas eu adoro águice águice pure depois estas da baby smile do mini preço com umas de odot básico outras da baby smile estas com tampinha e são de aloe vera camomila e óleo também dos doces muito muito boas estas umas da mustela que eu comprei na farmácia um pack de 3 por 9,90 vale muito a pena porque as minhas preferidas em termos de cheiro são ótimas e um pacotinho de fraldas da baby care do continente que são muito muito boas eu gostei bastante e vou continuar a comprar como veem foram poucos produtinhos este mês de maio mas ainda foram alguns meses a mais outros meses a menos depende não é? pronto meninas e meninos espero que tenham gostado alguma coisa deixem em baixo subscrevam compartilhem façam like sugestões também podem deixar obrigado por terem assistido e um enorme beijo até o próximo vídeo